Aqui é a minha propriedade, o chão de reserva Isabel Ribeiro, em homenagem ao nome da minha avó. Aqui é uma castanheira, uma futura castanheira. Nasceu sozinho ou sertão? Nasceu sozinho, porque a gente tem paiol de castanha, a gente corta castanha e montou num lugar pra derrubar. Aí vem os samiadores, tem a cutia, os corte-puros, uma série de animais que comem castanha, que carregam as castanhas. A cutia é a maior samiadeira que tem, ela carrega castanha e enterra num lugar pra comer depois. E muitas vezes ela esquece, e todas aquelas que ela esquece, nasce. Aí eu só conservo. Eu não gosto de ninguém ande por aqui, porque alguns passam cortando, e aí não conhece, corta o que não deve. Já levei todos os carregam... Vamos lá. 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 Vamos lá.